E aí galerinha Mais um conteúdo de Eternalsword Agora informando de como dropar as asas Dessas duas aqui Aplanador Particulado E a Anjo Caída, beleza? Os locais são aqui galera, chefe como vocês sabem Mas a dica que eu dou pessoal É você focar o DX Se você focar o 5X Você vai perder tempo de boss E também as chances são mínimas demais Dropar, drop Mas a chance maior A DX claro, tá informando a DX Então porque a chance é maior É vocês só focar aqui pessoal Não gasto tempo de vocês Tentando matar o DX Se você ver que tem alguém batendo no boss Sai, espero o boss nascer E vai matar de novo Os 10X, beleza? Sempre focando os 10X E aqui também pessoal Tem chefe pessoal Eles também dão a oportunidade de você dropar Tá vendo a asa Todos eles aqui E eu dropei a minha nisso aqui Aplanador Particulado eu dropei nesse daqui Nesse golem de pedra aqui E a minha volta foi eu dropei no chefe padrão mesmo Eu acho que na verdade eu dropei duas E esse não Esse aqui Dropei nos 10X Sempre focando os 10X Consegui dropar Beleza galera? O vídeo é isso aqui Espero que vocês conseguem dropar as suas asas E... Consegui dropar Outra né Tô com ela aqui A anjo caído Eu vou subir o nível dela Pra vocês conferirem aí comigo O ganho de CP dela De 6.802 Foi pra 12.000 Tá vendo? Teve um ganho de CP bacana Agora aqui também galera Com o vídeo que tá aí Que vai tá na descrição Que... Se você não ouviu Eu vou colocar na descrição aí Sobre o set de ciclo Vou mostrar um pouco aqui A evolução do meu set Como é que tá Tá vendo? Já tá R6 Como eu ensinei As correntes ali Tudo ligadas Eu vou evoluir aquele Pra ver o ganho de CP também Beleza? Seguindo o padrão R7 Se você se ligar Se for clicando uma vez Veja só O que o jogo faz Veja Clique aí Mas ele ainda tá marcado lá No R7 lá em cima Tá vendo? Você tem que ficar de olho Você joga por debaixo E subiu Beleza Tá vendo? R7 Aí agora eu vou ter que juntar Que vai ser muito Tá vendo? Cada um Poupar vai ser Vai ser 270 Vai ser muito E esse daí Vai demorar Pra caramba Possivelmente Eu não dropei nenhum Esse aqui também Eu não tenho uma escolha de up Eu tento deixar Só um padrãozinho De level E é isso aí É isso aí galera Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhe aí Com seus amigos Essa dica aí E é nóis Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau